Grava, 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 tá gravando. Galera, teve o último episódio do Face, sabe que eu desbloqueei uma nova fase. Eu não sei o que vai ter de diferente agora, o Face só falou parabéns, você desbloqueou uma nova fase do jogo. Eu não sei nada sobre essa nova fase, a única coisa que eu sei é que a produção acabou de me mandar mensagem falando que o Face vai aparecer daqui a pouquinho, que é melhor eu me preparar, eu tô muito nervoso. Gente, eu não sei o que que eu faço, eu quero conhecer essa nova fase, não sei se vai ficar mais difícil, não sei se eles vão ficar, não sei se vai ficar mais fácil, não sei se eles vão ficar mais forte, não sei se eles vão ficar mais fracos, não sei de nada, nada. É melhor me preparando, me prevenindo, o que que eu posso fazer? Ai gente, eu tô escutando barulho na escada. Não, não, não sei. Não, não tem ninguém aqui. Face, Face, Face. Gente, eu vi, eu vi subendo a escada. Eu não sei se era o Face, desse ou o Face. Mas, claro, gente, eu vi, era o Face subendo a escada ali. Só que ele tava, ele tava, não tava correndo assim, bem tranquilão. Um bom que tem mais tempo pra mim me preparando. Trancar a porta aqui. Bom, tá pronto. O que que eu faço? Aqui no meu quarto não tem... Ai, sempre quando a cadeira tá pra cá, pra cá, pra dizer assim, tem medo de ser fita aqui de trás. Não. Oi, oi, reflexo. Tudo bom, reflexo? Ali atrás do guarda-roupa. Tem que ver tudo isso. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tá aqui, tá trancado. Meu pai, eu sou amado. Vem só, Luz, Luz. Galera, tinha que ter coisa errada com o Seixo, não era? Não, eu tô ouvindo demais, não. Gente. O Seixo, ele estava com a roupa preta. Preto? Que diabos com a roupa preta? Não, não, e era Face. Eu sei que era Face porque estava com a máscara do Face. Só que estava com a roupa diferente, era uma roupa com a cor preta. Olha, pensem comigo. Olha, pensem comigo. Teve a fase da roupa vermelha, teve a fase da roupa branca. Será que agora é a fase da roupa preta? Não sei. Não sei. Só sei que eles estão colocando muita pressão nessa porta. Eu tenho que segurar muito. Não sei, não tenho certeza de nada que tem um papel aqui. Pista, pista. Pista ali. Peraí, tem que pegar essa porta aqui. Vai, 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 vai. Pude, grana. O pai está se furando. Deixa eu pegar a pista. Au, meu braço. Segura a porta. Uh, ele estava segurando a pista. Ele estava fazendo força para cá. Quando ele soltou, eu caí. Putz, grana, eu paguei. Mamico agora. Tá. O que você sabe? A câmera caiu. Mamico, que estranho aqui. Acertou. Agora é a hora da fase preta. Se prepare. Invite de um X. Ai, a escrita está preta. Antes era vermelho. Agora está preto. E agora é a nova fase, ó. Acertou. Agora é a hora da fase preta. Prepare-se, um X. Oxe, tem outro papel ali. Eu estou vendo demais. Tá, o problema é que eu não posso soltar essa porta aqui. Vai ter que ser voando. Meu Deus. Tem que quebrar. Ele é louco, fez que quebrar a porta. Vocês viram o chute que ele deu? Meu Deus. Tem que estourar muito essa porta. Nós temos a chave de tudo. Nós temos a chave de... Se aquela porta está trancada ali sem a chave, eles podem entrar a qualquer momento? Tem aqui. Aqui está escrito. Nós temos a chave de tudo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, gente. Ele quase me pegou. Ele quase me pegou. Minhas lindas e queridas costas que eu tenho, na graça de Deus. Bateu aqui na maçaneta. Creme, sim. Meu pai. Como é que eu descuido dessa forma? Meu Deus, gente. O fez ser muito agressivo. Estou sentindo que essa é a pior fase. Galera, esperei aqui um tempinho. E por enquanto ele não está mais batendo. Eu vou encerrar mais um tempinho aqui. Qualquer coisa, qualquer barulho, qualquer coisa que possa ser suspeita, eu volto a gravar. Se não, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Que eu vou ficar aqui um pouco. Fui.